Ele chegou, ele chegou então, eu vou lá conversar com ele, hoje eu tô bem assim, porque eu tô chamando ele de ele, né? Como vai, tudo bem? Tudo bem. Você não foi pro almoço hoje? Deu não, tá passando, né? Foi? Sai da... A minha punição, olha aí, esse menino, uma criança, fazendo o pé-pé-pé, bate no ar. Quem é o pé-pé-pé? Olha aí, olha aí. Olha aí, olha o pé-pé-pé. Vira o pé-pé-pé, vai. Quem é o pé-pé-pé? Olha aí, olha o pé-pé-pé. Olha o pé-pé-pé. Vira o pé-pé-pé, vai. Quantas crianças, obrigado de coração a todos vocês, meninos e meninas. Vai, o pé-pé-pé.